Essa é a sétima edição do Boletim de Despesas de Custeio Administrativo. É importante divulgar esses números, principalmente para que haja um maior nível de informação da sociedade a respeito de quanto o governo gasta para se manter, para manter o funcionamento do governo, o chamado custeio da máquina, o custo de funcionamento do governo. E essa apresentação é trimestral, normalmente o ministro faz essa apresentação, mas eu queria aproveitar para comunicar também que essa será a última vez que o ministro fará essa apresentação. Nas próximas oportunidades, a apresentação do relatório será feita pelo secretário do Orçamento Federal e pelo secretário de Gestão deste Ministério. Bom, podemos passar os dados. Então, são oito grupos que são avaliados, compondo toda a despesa. Há um grupo residual, o que não está identificado, é incluído em outro serviço. Mas são serviços de apoio, material de consumo, despesas de comunicação e processamento de dados, locação e conservação de bens imóveis, energia elétrica e água, locação e conservação de bens imóveis e as despesas de viagens, diárias e passagens. Olhando a composição, nós vemos que esses serviços de apoio, que inclui a contratação de serviços terceirizados, limpeza, vigilância, etc., esses serviços de apoio correspondem a 42% do total da despesa. A propósito, o total da despesa em 2016, em valores nominais, foi de R$ 34,8 bilhões e em valores reais de dezembro de 2016, R$ 35,2 bilhões, o que representa, em relação a 2015, uma redução em termos reais de 2,6% no total da despesa. Sendo que os itens que mais contribuíram para essa redução foram as despesas com passagens, que tiveram uma queda de 20% real, as despesas de material de consumo, que tiveram uma redução de 7,2% real, em seguida, a alocação de imóveis com uma redução de 6% e as despesas de apoio que tiveram uma redução de 5,8% real. Bom, alguns desses itens merecem também alguma explicação. O item de áreas, por exemplo, apresentou um acréscimo de 17%, que é devido, basicamente, à realização de grandes eventos, dos Jogos Olímpicos, principalmente, e também de várias forças-tarefa que foram executadas pela Força Nacional em vários estados e que demandam a alocação de pessoas, deslocamento de pessoas e, portanto, o pagamento de diários. Também, o item energia elétrica e água teve um acréscimo de 5,6%, que se deve, principalmente, aos reajustes de valor das tarifas de energia elétrica que foi efetivado ao longo do ano. A esse respeito, então, é importante mencionar que nós já iniciamos e teremos a conclusão em breve da reestruturação da maneira como o governo adquire energia elétrica. O governo federal, hoje, adquire energia elétrica exatamente como um consumidor individual o faz, ou seja, nós temos uma conta da distribuidora do local onde está instalado o órgão público e, entretanto, pelo porte e pelo volume que é consumido, o governo federal passará a adquirir energia através do mercado livre, ou seja, comprando diretamente das geradoras a energia e pagaremos para as distribuidoras locais apenas o custo de transmissão da energia. É mutantes, mutantes, o que grandes consumidores fazem, grandes empresas e tal. Então, o governo federal passará a adotar uma maneira de comprar energia elétrica semelhante à dos grandes produtores e não ao modelo que nós usamos hoje, que é o modelo de compra como se nós fôssemos pequenos consumidores individuais. Nossa expectativa é que isso dê uma redução de 20% na despesa com energia elétrica a partir da adoção desse modelo em relação ao que se tinha anteriormente. Bom, no próximo slide nós temos uma evolução histórica dessa despesa de custeio que mostra que nós estamos, em 2016, no menor nível da série. Desde 2011, quando nós pudemos tabular esses dados. Então, este ano é o menor nível da série, o que revela a continuidade de um processo de esforço bastante grande do governo federal em conter essas despesas de funcionamento. Esforço esse que continuará este ano, porque nós publicaremos também muito em breve uma portaria limitando as despesas de custeio que cada órgão pode executar dentro desses itens aqui que são divulgados. Essa redução é resultado também de uma série de mudanças que nós fizemos na forma de contratação desses itens de custeio, como no caso de passagens. Agora também já estamos na fase de testes de um novo modelo de transporte de servidores, alteramos várias formas de contratação de serviços e continuaremos nesse trabalho de alterar a forma de contratar, que é a melhor maneira de reduzir gasto. A maneira, digamos, mais tradicional é simplesmente vai lá e para de fazer aquela coisa. É uma maneira que reduz a despesa, mas também reduz o serviço que é prestado. O que nós temos feito de maneira continuada é a alteração da maneira de fazer. Ao fazer, como nesse caso da energia elétrica, você tem uma redução do custo, mas não necessariamente uma redução da prestação do serviço. Ou seja, você ganha eficiência no gasto público. Temos atuado dessa maneira e, ao longo desse ano, tomaremos uma série de outras medidas também nessa mesma linha, qual seja colocar mais eficiência nas compras públicas, na maneira como o governo trabalha, na maneira como ele dispende recursos, na maneira como a gente faz os contratos. E isso vai dando maior eficiência na alocação dos recursos. Bom, era isso. Espero que tenha sido esclarecedor. e fica aqui o meu lamento de não mais participar dessas coletivas aqui a cada trimestre. TVNBR, Luana... Pois é. Essa é sempre uma dúvida que... Essa é sempre uma dúvida que eu tenho, se a gente divulga antes ou depois o material. Antes é melhor. Antes é melhor. Está bem, a gente faz isso, então. Vamos passar a adotar também essa metodologia de divulgar o material dez minutinhos antes da entrevista para a gente facilitar o trabalho dos jornalistas. Luana, TVNBR. Desculpa. Olá, ministro. Boa tarde. Luana Karen, da TVNBR e da Voz do Brasil. Eu queria fazer três perguntas. Primeiro, a que o senhor atribuiu, eu queria que você falasse de uma forma mais detalhada, enfim, essa redução, se considerarem os valores reais nas despesas públicas em 2016. Queria que o senhor comentasse também, se o senhor explicasse quando vai se dar essa mudança no processo de compra da energia elétrica por parte do governo, se já é um processo, já está em fase de finalização, ou para quando isso deve ser. E eu queria que o senhor comentasse a inflação, que teve o menor índice agora em janeiro, nos últimos tempos, e também fechou 2016 abaixo da meta. Isso muda as projeções do governo para 2017. Bom, eu vou pedir que o Gleison comente a seguir a questão do contrato, ele vai fazer mais detalhes, mas eu vou responder a pergunta inicial, que é o seguinte. Esses números são resultado. Primeiro, e temos que reconhecer que cada órgão do governo tem contribuído com isso. Os órgãos todos têm adotado ações de contenção de despesas, de revisão dos gastos, revisão de contratos e tal. O segundo elemento é a mudança da forma de contratação de vários elementos, que nós até temos dado publicidade ao longo do ano, algumas delas eu citei. Que é assim, quando você muda a maneira de contratar, você tem um ganho de eficiência muito grande. Então, por exemplo, a gente comprava passagem aqui no governo como qualquer cidadão compra passagem. E, aliás, aqui era até pior, porque a gente comprava ainda via agência, coisa que ninguém mais faz isso. Então, o governo ainda tinha um custo transacional utilizando essas agências. Passamos a fazer isso através de um sistema unificado com todas as empresas aéreas e tal. Isso apresenta imediatamente uma redução de custo, que aqui tem, em termos percentual, um resultado de 20% de redução. Houve, nesse período, também uma redução do número de viagens. Os órgãos reduziram 5% o número de viagens e a despesa total 20%. Além disso, a gente tem adotado, como eu até comuniquei agora há pouco, uma limitação quantitativa para os órgãos. Então, através desse mecanismo de limitação quantitativa que o Ministério faz, a gente mantém as despesas sob controle. Então, são vários fatores, porque, digamos, são elementos de gestão cotidiana. Não é uma... você não tem uma bala de prata que você fala, não, aqui resolveu 90% do problema. São vários, são muitos elementos de despesa e a gente tem que ir continuamente trabalhando cada um deles. Despesa é como grama. Você corta, uma semana depois, ela cresceu de novo. Então, você tem que ir lá e estar sempre atento. A outra questão que você já tinha falado é inflação. De fato, ficamos bastante contentes com a redução da inflação, que aponta para uma convergência rápida da inflação para um nível próximo da meta de inflação e isso é bastante salutar. É resultado de um conjunto de ações que o governo vem tomando de maneira muito coerente, muito consistente, controle fiscal, uma atuação do Banco Central com total autonomia, liberdade de conduzir a política monetária, o governo do seu lado implementando as reformas que são necessárias, aprovação do teto do gasto, o envio da reforma da Previdência, uma série de outras reformas em nível microeconômico, como a lei das estatais, como várias outras medidas que foram tomadas disciplinadoras, um orçamento que já foi elaborado dentro da regra de controle do gasto. Tudo isso em seja um conjunto consistente de política econômica e que se reflete nos indicadores macroeconômicos, juros, inflação, crescimento, etc. Então, esse indicador de inflação deixa a todos bastante satisfeitos, porque é o que nós esperávamos que acontecesse. O secretário Gleison vai comentar um pouco mais detalhadamente a questão do contrato de energia. Boa tarde a todos. No novo modelo de contrato de energia elétrica, nós iremos substituir os contratos individuais que os diversos ministérios mantêm, aqui no caso de Brasília, com a SEB, na Companhia de Eletricidade de Brasília, para que a etapa que diz respeito ao fornecimento da energia elétrica, propriamente dito, seja objeto de um contrato unificado, feito pelo governo federal. Isso envolve uma série de procedimentos preparatórios, cadastramento do governo na Câmara de Comercialização em Energia Elétrica, realização de estudos para avaliar o momento mais adequado de realizar a aquisição. Envolve também um diagnóstico de tudo que os ministérios têm hoje de informações dentro desse serviço, consumo, enquadramento tarifário, se esse enquadramento é o mais adequado, se é o enquadramento correto. E isso deve tomar todo o primeiro semestre. No segundo semestre, nós devemos começar a implantar esta metodologia aqui em Brasília, nos órgãos da administração direta, basicamente ministérios, eventualmente presidência da República, e em 2018, começar a estendê-lo para os órgãos da administração indireta e para outras unidades da federação. Lembrando que, neste caso, a operação terá que ser repetida Estado a Estado, já que se trata de um contrato feito com cada uma das concessionárias que atuam em cada unidade da federação. Lorena Rodrigues, o Estado de São Paulo. Oi, tudo bom? Ministro? Olá. Ministro, vocês estão fazendo um esforço de corte de gastos, da grama ali no dia a dia, mas o presidente criou mais dois novos ministérios agora, que acabam refletindo aí nessa questão do custeio. Queria que o senhor fizesse uma avaliação disso. E tem mais duas questões. Uma relacionada à compra no mercado livre. O preço no mercado livre varia, ele não é pré-contratado. Isso não pode, em algum momento, em momento de seca, em momento de falta de energia, gerar um gasto para a União exercebado, um gasto que a União não está contando, que não está previsto no orçamento? E só para entender, essa portaria que o senhor falou que vai ser publicada limitando o gasto, é o corte, é o contingenciamento? Não. Ou é mais uma dozeavos? Não. O que é exatamente? É uma portaria específica a respeito das despesas de custeio. Posteriormente, haverá o contingenciamento geral, que são os recursos, o total de recursos. Mas nós temos mantido as despesas de custeio particularmente limitadas por uma portaria do Ministério, que define para cada órgão quanto é que ele pode gastar com custeio. Então, há uma limitação quantitativa e há, do outro lado, todo um apoio do Ministério a cada órgão para que ele tenha meios de cumprir aquele limite com essas iniciativas de redução de despesas. Então, a ação do Ministério do Planejamento tem sido por dois caminhos. De um lado, restringe, aperta efetivamente e, do outro lado, a gente dá todo o apoio, todo o suporte para que os órgãos tenham meios de reduzir as suas despesas com a adoção de novas metodologias, de novas tecnologias e assim por diante. A outra questão que você colocou é sobre a criação de ministérios. Os ministérios que foram criados, na verdade, foram criados através da cisão e da reorganização de áreas que já existiam. Portanto, não há nenhum acréscimo de despesa inicialmente. E o Gleice, eu peço que comente. Pontualmente, sobre a questão da variação do preço, de fato, o preço de energia elétrica que ele tem, sofre alguma oscilação em função de condições climáticas, mas essas oscilações são sentidas também nos contratos administrados pelas concessionárias locais. E tem a questão da aplicação das tarifas, das bandeiras, amarela, vermelha, enfim. Obviamente, como eu disse, tem que se fazer um estudo pormenorizado do momento mais adequado para se realizar esta compra no ambiente de livre comercialização e também do volume de compra que será feito para atender os ministérios. E, ainda assim, haverá também uma cláusula que permitirá aos órgãos da administração pública, se as condições assim indicarem, retornar aos contratos atuais. Então, esse cuidado será tomado. Marcela Aires, agência Reuters. Olá, ministro. Boa tarde. Em primeiro lugar, ainda sobre a questão da energia elétrica, eu queria saber quanto significa em valores essa economia potencial de 20%. Eu vi aqui que na nossa apresentação a energia foi colocada junto com água, então não dá para saber qual foi o total no ano passado. E outra dúvida a respeito dessa linha de outros serviços que eu entendo que abarca os serviços bancários. Por que que houve essa expansão real tão grande no ano aí de início de redução da SELIC e o governo não conseguiu negociar melhor? Obrigada. Bom, exatamente por conta de serviços bancários, que em 2015 houve o atraso em pagamentos e em 2016 os pagamentos foram feitos em dia. Então, há uma questão estatística aqui, e aí não estou falando da diferença do fato de que o pagamento de uma parte da despesa de 16 foi o de 15 não. Simplesmente o seguinte, como em 15 houve atraso em pagamento e em 16 não houve, o pagamento aqui que está sendo considerado apenas aquele referente ao ano de 16 já implica um aumento em relação ao ano de 15, porque houve atrasos nos pagamentos de tarifas bancárias em 2015. Isso. Porque aqui a gente está comparando o efetivamente pago. Então, assim, como houve atraso de pagamento em 15 e esse pagamento foi feito em 16, então há esse prejuízo. Nós, digamos assim, para que não haja questionamento nenhum a respeito das estatísticas, estamos utilizando o valor efetivamente pago, o que, digamos, piora a estatística que está sendo apresentada. Se nós comparássemos o valor devido em 16 em relação ao valor devido em 15, não teria havido esse crescimento aqui dos serviços bancários. mais, por clareza estatística e por respeito ao princípio da contabilidade, então aqui nós estamos comparando pago com pago e, portanto, o aumento que se dá é mais pelo efeito da base. Sobre a economia, a separação do valor de água e a água e a água e a água... A energia, a energia é 1 ponto... Jorge, não tem o Jorge, deve ter os dados? 2,2. Não, os dois juntos é 2,2, mas ela perguntou separado. Não, aqui, a água é essa aqui e a energia é essa. Tá, a maior parte é a energia, 2 bilhões é a energia desse valor. Aqui, eu vou te dar aqui, ó. 2,2 bilhões é a energia. Não, a energia e a água é 2,675 total. Desse 2,6 bilhões, 2,2 bilhões é a energia. Então, uma redução de 20% disso... Hipoteticamente, 400 bilhões. Hipoteticamente, representaria aproximadamente 400 milhões de reais por ano de economia de despesas com energia elétrica. Então, é algo extremamente importante, altamente relevante. Ok? Rosana, é seu. Rosana. Correio Brasiliense. Boa tarde, ministro. Só para complementar essa questão da economia, esses 400 milhões vão ser... A partir de quando, já nesse primeiro semestre, essa economia vai acontecer já nesse segundo semestre, desculpa, ou só em 2018? E voltando um pouco a essa questão que o senhor falou que não vai ter impacto, por que que não vai ter impacto a criação de novos ministérios, se são previstas as criações de secretarias e outras coisas? E há uma outra nova despesa aí de custeio? É, de novo, o que foi feito foi a segregação de secretarias. No caso dos direitos humanos, era uma secretaria que já existia no Ministério da Justiça, que tinha orçamento, tinha tudo. Então, simplesmente ela, sendo segregada, deixa de ser secretaria, passa a ser ministério. Mas o orçamento dela não muda, é o mesmo orçamento que ela tinha antes. A secretaria-geral, idem, já existia, as secretarias que estão lá já existiam e foram reorganizadas. Aí tem mudança de nome, parece que tem uma coisa nova, mas, na verdade, é a mesma que já tinha, só que com nomes diferentes não há nenhum aumento de orçamento para nenhum desses órgãos. A respeito da progressão da economia, como se trata de um modelo novo, ele vem sendo implementado em etapas. Então, primeiro, pega os órgãos da administração direta aqui em Brasília, que não respondem por todo esse universo de 2,2 bilhões de gastos com energia elétrica, apenas por uma parcela disso. Implantando-se o processo no segundo semestre, ele ainda vai ter um impacto pequeno neste ano, porque vai pegar apenas alguns meses. Aí, sim, a economia estará para esses órgãos integralizada em 2018 e, na medida em que o modelo vá se estendendo a outras unidades da federação, nós iremos tendo uma economia progressivamente maior. Da mesma forma como estamos fazendo com o modelo de transporte, que é a adoção do táxi em substituição à frota própria ou frota alocada dos órgãos. Começa esse ano aqui em Brasília, com os órgãos da administração direta, já no mês que vem com dois ministérios, no mês seguinte com mais dois e assim sucessivamente, de modo que até o final do ano todos os órgãos tenham migrado para o novo modelo. Esses processos de migração são um pouco lentos, em fases, porque você tem que garantir a operacionalidade dos órgãos. Você não pode mudar da noite para o dia e, no dia seguinte, não ter ninguém para transportar o servidor. Então, tem um processo de implementação que é gradual. E assim também a questão de energia elétrica, você não pode fazer um negócio abrupto que não funcione. Então, tem esse processo gradual. Mas já tem, esse ano já tem redução. Os que forem migrando ao longo desse ano já vão gerando redução de despesas. Você sabe, só para não deixar sem resposta, na verdade a SEB não perde muito, porque a SEB vai continuar recebendo a tarifa de distribuição, que é o que efetivamente faz jus à SEB. O que nós vamos economizar é porque nós vamos comprar a energia do gerador pelo preço direto e não pelo preço regulado. E isso você vai ganhar uma diferença. É o sistema interligado. Então, assim, você, na verdade, como o sistema interligado, você compra energia em qualquer lugar e o sistema entrega energia em qualquer lugar. Isso não é problema. Exatamente. Isso não é nenhum problema. Marta Beck, de O Globo. Estou com duas dúvidas aqui. Uma, quando o senhor falou que esse é o menor nível da história, é da série histórica desde quando? 2011. É desde 2011, então. Foi quando ela começou? É, quando ela começou, exato. A outra coisa é a seguinte, eu queria saber se vocês já fizeram, já se prepararam para o relatório de avaliação de receitas e despesas? Se vocês já decidiram rever o PIB para baixo? E é isso. Bom, o relatório de receitas e despesas será publicado dia 22 de março. Até lá, nós vamos desenvolver todos os estudos, tanto da receita quanto da despesa. No momento, ainda não temos condições de divulgar nenhuma informação a respeito disso. Mas, com certeza, faz parte da revisão, revisar também os parâmetros macroeconômicos, PIB, inflação, produção industrial, importação, exportação e assim vai. Não há uma decisão de rever, não é que haja uma decisão de rever, o que há é uma obrigação legal de revisar. Então, a revisão será feita conforme determina a legislação e será divulgada no relatório normalmente. Ok? Mais uma pergunta? Só mais uma pergunta. Aqui, espera aí, pessoal, tem mais inscritos. Juliana Limba, TV Globo. Aqui, ministro. Só aproveitando a oportunidade, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Justiça estudam novas regras para o destrato de imóveis. Eu queria saber quando que isso deve ser divulgado e, pelo menos em linhas gerais, o que devem ser essas novas regras? É, esse é um debate que não está finalizado, então é difícil a gente prever aqui uma divulgação. O que nós temos feito é buscado a construção de uma regra que proteja os consumidores, tanto os consumidores que desejam cancelar o contrato, quanto aqueles consumidores que desejam continuar o contrato, o que tem nos preocupado um pouco a respeito desse mercado é que um nível muito elevado de destratos prejudica aqueles consumidores que querem continuar o contrato, porque a obra eventualmente pode se tornar inviável se as condições desse destrato não forem condições razoáveis. E o problema é que não há uma regra. A legislação não tem uma regra a respeito de como deve ocorrer esse destrato. Então, a gente tem discutido isso com o Ministério da Justiça, de fato, mas ainda não estamos em condições de divulgar o resultado dessas discussões. O que é importante reafirmar é que o nosso objetivo é encontrar uma regra que seja equilibrada, tanto para aquele que deseja realizar o destrato, quanto para os consumidores que desejam continuar o empreendimento. Isso é que é fundamental e a gente tem que pensar que todos são consumidores igualmente, devem ser igualmente protegidos pela legislação. Ok, muito obrigado. Uma última pergunta aqui. Não, mas se a gente levar em comparação à situação do Distrito Federal, não é relevante. O governo não é um dos maiores consumidores das distribuidoras de energia. As indústrias, obviamente, consomem muito mais. As grandes corporações estão caminhando para esse modelo. O governo precisa também estudar essa alternativa, porque essa é uma despesa relevante para nós, como foi mostrado. Mas os órgãos governamentais, no universo dos clientes de cada uma das concessionárias, não estão entre os principais. Então, não vai ter impacto também? Não é para ser um grande impacto nem em um ambiente nem no outro. Tá bom? Obrigado. 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 Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Ele apresentou o relatório das despesas de custeio do governo federal. São gastos correntes como energia elétrica, água, telefone, locação e conservação de imóveis, diárias de viagem e serviços de apoio. Em 2016, as despesas de custeio chegaram a R$ 35,2 bilhões em valores corrigidos para o mês de dezembro, com uma redução de 2,6% em relação ao ano anterior. Contribuíram para essa queda nos gastos, principalmente a economia em passagens, materiais de consumo e locação de imóveis. E para este ano, o governo espera reduzir ainda mais as despesas, com medidas como a unificação das contas de energia elétrica da administração federal. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.